Olá, sou o Daniel Traça, diretor do 9SBE, uma escola com mais de 40 anos. A 9SBE tem-se esforçado muito para uma dinâmica de inovação e de estar à frente do seu tempo e de criar alguma disrupção no ensino superior. Eu acho que essa capacidade, vontade de inovar, de desromper, tem dado os seus resultados porque, no fundo, hoje o mundo exige que as empresas queiram estar à frente e queiram estar à frente do seu tempo. O ponto mais importante para nós é o sentido de propósito que temos. É esta ideia de que existimos porque o mundo precisa que nós existamos pela diferença que podemos fazer nesse mundo. Portanto, este sentido de propósito que é um sentido que, para nós, influencia todos, desde quem define a estratégia, até quem a implementa, até quem cuida dos aspectos mais insignificantes da vida da escola. Este sentido de propósito que nos anima é aquilo que faz a grande diferença na vida da nossa escola. Nos dias de hoje, é fundamental ter uma equipa motivada e uma equipa, sobretudo, que se sinta ela própria empoderada para tomar decisões. Esta autonomia tem que se dar a cada um para tomar as decisões e para reagir rapidamente às tendências do mercado. é, por um lado, uma fonte de agilidade para a empresa, mas é, sobretudo, uma fonte de inspiração e de motivação para as pessoas. E é esta combinação que hoje fará as empresas que, no futuro, terão mais sucesso. No fundo, temos que criar este ambiente startup e fazê-lo sobreviver tão longe quanto possível dentro das organizações, independentemente da sua dimensão. Música